Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e é um vídeo muito especial. Recebi um convite da minha cunhada Patrícia, que além de cunhada também ela é youtuber. E ela me convidou para tomar o café da tarde com ela. Assim gente, eu estou muito feliz e aproveito para convidar vocês para assistir o vídeo e ficar essa tarde com a gente. Lá vai além do café da tarde, acho que vai ter um bate-papo, enfim. Tudo que for acontecendo, que eu puder gravar, eu vou gravar sim. Então vamos para o vídeo. A casa da minha cunhada é bem pertinho aqui de casa. Daqui um pouquinho eu vou estar lá, vou andando. É bem pertinho. Vou aqui pela estrada. Rapidinho a gente está lá. E aí Se inscreva no canal. 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 E eu encontro apoio nela toda vez que a gente bate um papo. E eu também acabo aprendendo com você. Porque é uma troca, né gente? Quando a gente interage com algo, a gente acaba trocando experiência. Então a Patrícia hoje também pra mim é como se fosse uma filha aqui no YouTube, né Pat? Isso mesmo. Porque assim, tem coisas que, apesar de eu ter um tempinho mais aqui na plataforma, mas hoje a gente juntas parece que dá assim mais uma, como é que se fala assim, tem uma interação melhor, a gente acaba aprendendo uma com a outra. Então aqui, a partir de hoje, eu acho que assim, uma vai ajudar a outra. Com certeza. Mesmo porque, gente, eu nem pensava, né? Eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos. Eu nem pensava em abrir um canal, ser youtuber, nada disso. Eu estou apenas começando e foi tudo através dela, né? Ela que chegou aqui um dia, me incentivou, vamos fazer isso. Eu falei que eu não sabia. Enfim, eu estou aqui. Não é? E já tem o quê? Fazendo já quase o quê? Um ano. Como passa rápido, né gente? E eu também, Pat, quero falar que eu estou muito feliz pelo seu convite. Aceitei com muito amor e carinho. Quero falar do fundo do meu coração, gente, que eu estou muito feliz de estar aqui com ela. Assim, independente desse momento. Sempre que eu venho aqui, é uma alegria muito grande, você sabe, né? Com certeza. Estou aqui no sítio com a família, estou na casa da minha mãe. Quando eu vejo, eu bato aqui na porta, dou dois toquinhos, ela já sabe que é eu. Enfim, a gente tem essa interação boa, não só com a Pat, como todas as minhas cunhadas. Mas no momento, é eu e ela que a gente está aqui, né? Então, vamos comemorar esse momento maravilhoso. E assim, eu aproveitei também o momento, né? Eu tenho algumas perguntinhas pra fazer pra Mara. Não é assim uma entrevista. É algumas perguntas, é por curiosidade mesmo. E também até por motivar, né? Ela vai acabar me motivando, dependendo das respostas dela. Como motivando também outras pessoas que estão aí começando, ou que quer começar. Enfim, eu vou fazer as perguntas. Ela vai responder pra mim e pra todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Com certeza, Paty. Eu espero que eu consiga responder, gente. Eu quero ser bem... Eu sou bem falante, mas eu quero ser bem breve também. E quero dar as respostas bem verdadeiras pra ela e pra todos vocês, com certeza. Então, vamos lá, Paty? Vamos. Eu fiz até uma colinha, gente. Eu não esqueci. Vamos. Pergunta simples. A primeira pergunta é... Como você se sente sendo uma influência digital? Ah, gente. Pra mim, ser uma influenciadora digital é hoje uma coisa muito importante. Porque aqui no YouTube eu já aprendi muito também. Muitas coisas mudaram em minha vida. Como em termos de muita responsabilidade, comprometimento. Porque muitas das vezes a gente pensa que trabalho é só quando você pega a bolsa e sai de casa. Assim, pra trabalhar, bater, como é que fala? Ponto, né? Marcar ponto na empresa. Mas, gente, aqui no YouTube também é como se fosse uma empresa. Não. É uma empresa. A diferença é que a gente trabalha por conta própria. A gente acaba escolhendo o nosso melhor horário pra trabalhar. Mas tenho certeza que é trabalho dobrado. Trabalho o dia todo. E eu levo isso como uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, não é só gravar um vídeo e colocar lá. No começo a gente não tem muita experiência. Depois a gente vai ganhando com o tempo. E uma coisa que eu tenho muito é cuidado. Quando eu falo de responsabilidade aqui no YouTube, na plataforma. Eu tô falando de responsabilidade no que fala. O que a gente ouve. O que a gente passa pras pessoas. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente acaba, de uma certa forma, influenciando alguém. Então, eu me sinto, assim, uma influenciadora. Com muita responsabilidade. E também com comprometimento. Nossa, amei as respostas, a resposta, né? Mais ou menos, eu já imaginava que você ia responder assim. Porque eu vejo você assim. Você é uma pessoa muito responsável. E, assim, é como eu falei pra você aqui no início. Eu tenho você como uma das minhas inspirações. Obrigada, Pátia. Vamos lá pra segunda perguntinha. Como o seu esposo sente tendo você como uma youtuber o tempo inteiro todo? Ah, meu esposo... Eu sempre acostumo chamar ele de marido. Um beijo pra você, amor. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Eu sempre admiro muito ele. Porque, como marido, ele tá sempre ali do meu lado. Pras minhas escolhas, pras minhas decisões. E isso, pra mim, gente, também é muito importante. Porque, como é que se diz assim? Se a gente tem um marido que nos apoia em tudo, isso nos deixa com liberdade de respeitar os momentos também. Os limites, no caso. E ser uma youtuber dentro de casa não é fácil. Porque a gente quer gravar tudo. A gente quer estar sempre ali. Ver uma coisa legal. Ah, eu vou passar pras pessoas. Ah, eu vou criar um conteúdo. E eu não tenho essa de escrever no papel o meu roteiro. O meu roteiro é aquela hora, é aquele dia. Eu dificilmente deixo o vídeo no privado pra dia seguinte. Mas é do dia mesmo os meus vídeos. E o meu marido, ele acaba me ajudando. Quando ele me lembra, às vezes, ele fala Mara, você vai gravar hoje? Mara, você que tem vídeo hoje, Liberou vídeo hoje? Então, isso pra mim é muito importante. Me deixa à vontade. Outra coisa também, às vezes, eu tô gravando, tipo, na cozinha, vai. Aí, ele vai chegando, ele dá um toque pra mim, assim, de longe. Ele pergunta se eu tô gravando. Então, pra mim, isso é muito importante. Eu me sinto, assim, bem à vontade. E eu acredito que ele também se sente à vontade comigo, em casa, como youtuber. Eu vejo que ele tem, assim, um orgulho por eu ser youtuber. Eu sinto quando ele fala com as pessoas que eu gravo vídeo. E isso me motiva, cada dia mais, a gravar, gravar e gravar. Nossa, Mara, fiquei muito feliz agora com suas respostas. Pois é, é assim mesmo. Vou deixar aqui, ó. Palmas pra você, custódio. Muito obrigada por você entender a Mara, por você incentivar, por você estar sempre ali, lado a lado com ela. Isso é muito importante, tá bom? Um abraço pra você, meu amigo. Eu sei que você vai nos assistir. Muito obrigada por tudo que você tem feito aqui com a Mara, tá bom? Eu também agradeço muito, Paty. A terceira pergunta é uma pergunta que ela me interessa muito. Eu acredito que pode lhe interessar também. Pode ser que você esteja passando por esse momento, ou que já passou, ou até mesmo que um dia possa estar passando. A gente nunca sabe do que está por vir, não é isso? Então, Mara, eu queria saber se você já recebeu, assim, algum comentário maldoso. Pode ser em algum vídeo, também em alguma postagem na comunidade, porque também tem a comunidade lá no YouTube que a gente sempre está postando, o Instagram, o Facebook, enfim, nas redes sociais. Como uma YouTuber, você já recebeu algum comentário maldoso? Bom, Paty, essa pergunta é realmente muito importante, porque, além de eu me esvaziar aqui, é uma coisa que eu sei que algumas pessoas têm recebido, eu já recebi, sim. Eu já recebi comentários maldosos em alguns vídeos, até, às vezes, em vídeos, assim, de rotina de dona de casa, por exemplo, cuidando da minha casa. Eu sempre cuido da minha casa com muita postura. Eu tenho uma postura de dona de casa, de senhora, e eu cuido da minha casa com muito amor, e não são vídeos, assim, que mereçam um comentário. Infelizmente, né? Infeliz. Mas só que a gente sabe que no mundo de hoje nós somos bombardeados, às vezes, por coisas desagradáveis. E comentários, é aqui no YouTube, sempre vai ter. E já, sim, eu já sofri com comentários maldosos. É, não foram muitos, não. Uns três, uns dois, três, mais ou menos. e eu, pra falar a verdade, a primeira vez, eu me choquei, eu levei um susto. Eu posso imaginar. É, a primeira vez, nossa, eu me levantei do sofá. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, eu sou uma influência que eu gosto muito de estar, é, assistindo, lendo os comentários, eu dou o coraçãozinho, mas eu não aguento quando eu tenho um tempo que não vou lá, respondo. e aí você vai ler um comentário, achando, quer dizer, achando não, quando a gente vê, abre lá os comentários pra ver, a gente já pode esperar qualquer coisa. Então, já serve pra você que, né, a gente tá sempre ali, aprendendo uma com a outra. Então, a gente já vai lá, é, nessa, nessa, nessa onda, né, ou é um comentário bom, ou é um comentário maldoso. E já teve, sim, comentários maldosos. Eu, no começo, eu me surpreendia, ficava até nervosa, assim, dentro de mim, agitada. Aí, eu excluí, depois eu aprendi a ocultar. E, enfim, hoje, graças a Deus, eu tiro de letra. É, e muitas coisas mais, como em live mesmo, já entrou pessoas pra detonar a minha live. E eu, graças a Deus, segurei ali um pouquinho, depois eu fechei a live. A gente vai dando nossos jeitinhos pra gente poder estar interagindo com as pessoas no bem, que tá com a gente lá também, né? Eles não merecem que a gente se, que a gente desista, ou que a gente fique, tipo, respondendo o comentário maldoso. Comentário maldoso, a gente deve excluir. Não comentar com ninguém e fica pra gente. Só que eu aqui já falei pra todo mundo, né? Ficou a dica, né? Ficou a dica. Exclui o comentário maldoso, oculta aquela pessoa do seu canal, é assim que se resolve. Pronto. Respondido a terceira perguntinha. Agora eu vou pra quarta e última. Lembrando que se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, porque a gente pode estar respondendo, né, Mari? em vídeo ou até diretamente no comentário. Com certeza. A última perguntinha é, você já pensou em desistir alguma vez do seu canal? Não. Não, essa resposta ela é quente, gente. Ela é quente. Nunca pensei. Aí eu falo assim, gente, sou exibida demais. Que pessoa exibida sou eu, né? Nunca pensou. Nunca pensei. Comecei do nada, não sabia de nada. Postei o primeiro vídeo. Graças a Deus foi um vídeo de inspiração, né? Que bom. Tive, tive, assim, algumas, como é que se diz assim, incentivo de pessoas próximas de mim, inclusive o meu marido sempre me incentiva, sempre me incentivando, me dando força e graças a Deus cheguei até aqui com a ajuda dele. Muito bom, viu? É, obrigada, Tati. Porque quando as pessoas de casa apoiam a gente isso é muito importante, né? Me apoia. Sempre ou sempre. Eu sei o que é isso porque o meu também ele me apoia, né? Vocês mesmos veem aqui tem vários vídeos aqui que ele interage ou até mesmo ele toma conta e faz o vídeo. É, né? Toma as rédeas. Toma as rédeas. Isso mesmo. Então é assim, nunca pensei em desistir da minha carreira de YouTube. Eu pretendo um dia quem sabe se tornar realmente um trabalho ser o meu foco de trabalho porque eu faço outras coisas, gente. Mas assim, eu pretendo um dia focar aqui só no YouTube e aqui dar conta e desistir jamais. Em nome de Jesus, Deus em primeiro lugar, jamais esquecer disso, né? Com certeza. Que Deus é a base do nosso canal. Quando eu vou colocar a pergunta aqui eu já respondi. Mas pra eu finalizar a minha fala... É, eu acho que o papo é muito bom também, né? Você falar de suas experiências, né? Isso é muito importante. Quando eu vou postar um vídeo a primeira coisa que eu faço apresenta os meus inscritos a Deus apresenta o meu canal a Deus apresenta a minha pessoa o meu psicológico principalmente. É primordial o meu psicológico porque eu sei que é um mundo virtual. Um mundo... A gente nunca pisou lá. A gente grava vídeo influencia muita gente. Graças a Deus para o bem, né? Influenciando para o bem. Isso é maravilhoso. Fico feliz por poder fazer isso. Através dos comentários eu vejo que muita gente está satisfeita com o meu conteúdo e eu fico feliz. Mas desisti jamais. Nossa! Fiquei agora mais motivada ainda, gente. Você está vendo porque ela é uma... É a principal inspiração para mim, né? Pois é. E com esse papo agora saudável aqui, né? Maravilhoso que a gente teve. Eu vou convidar para a gente ir à cozinha tomar ali um cafezinho. Eu preparei um bolinho ali bem gostoso para a gente e a gente vai tomar um cafezinho e continuar a nossa conversa. É, pois é. Aceito o convite. Já estou aqui, né? Já fui convidada, já estou aqui agora me convidou até a mesa e a gente vai lá. É isso. Não é isso? Isso mesmo. Então, tá bom. Suco de manga? É, de manga sim. Nossa, gosto demais do suco de manga. E esse bolo, Paty? Esse bolo é de milho verde. Hum, que eu gostei que fez, né? Eu mesma que fiz. Eu gosto muito desse bolo, é um bolo simples e fácil de fazer. Como agora é safra de milho, né? Eu disse que eu ia estar aproveitando bastante o milho aqui e que eu ia fazer bastante receita. Tá muito bom. Estou mesmo aproveitando, né? bolo de milho, é candica. Eu estou até com o milho lá no congelador na casa da minha mãe. Vou aproveitar e vou fazer um bolo assim. Para ela, porque ela gosta, né? Ela não gosta muito. Ela gosta mesmo. Mas de milho, ela gosta, né? ela gosta. E aí Ela gosta. E aí E aí Ela gosta. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também quero falar pra vocês que eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do meu vídeo, desse vídeo. E peço que se vocês sentirem no coração, vão lá fazer uma visitinha, conhecer um pouco do dia a dia no canal da Pathy. Quer deixar um beijo cheiroso pra todos vocês e dizer que logo, logo tem vídeo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.